Vem, passe na direita, tenta o passe por dentro, chega, boa bola pro camisa 7, polegar, vai bater, golaço! Gol! Mola, foi pra cima de 2, passou por 3, Ximola na cara do gol, foi pra cima, bateu de cavadinha, perdeu o gol! Vitor fez bem o abafo na jogada grandiosa do Ximola que eu tava falando que tava... E entrar no jogo, Thiago, vai com você! Virada faz o levantamento pra dentro da área, Jucavira, livre, 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 olha o gol! Perdeu! Mais uma chance, a equipe do pulo inacreditável, Gavião! O Fernando, o Fernando tocou pro Douglas, Douglas vai bater, bateu! Tira em cima da linha, a defesa do Pavioti, mas sobra ainda, é pênalti! Penalidade máxima sofrida pelo Douglas! E Allan, da cobrança, tomou distância, foi caminhando pra bola, Allan, deu o pulinho, vai bater! Gol! Ligação belo, base pro Bruno Bahia que avançou, dominou, vai bater! Biel fez a defesa, afasta a zaga, a bola sobra ainda pro Bruno Bahia, vai bater de primeira, bateu pra fora! Bora! Que apetite foi essa, rapaz? Vai com você, Thiago! Bola boa aqui pra chegada do Camisa 17, Luiz bateu de camadinha ali, gol! 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 Amém.